Olá, muito boa noite. Já está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Todas as noites nós estamos aqui a partir das 6 horas ou 18 horas, como queiram, e daí a gente fala durante mais ou menos meia hora sobre os direitos que nós temos. E esse programa é um programa de utilidade pública, por isso que a gente tem perguntas e respostas. Você pode mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, pode mandar as perguntas também para o nosso WhatsApp. Elas vão chegar aqui, vão ficar guardadas e, por ordem de chegada, elas serão respondidas. Se você quiser assistir a esse programa ao vivo, então clica ali no site da TVE e vai lá onde está escrito TVE ao vivo. e clica ali, que daí você vai assistir o programa aonde vocês estiveram. Quero agradecer muito à equipe da técnica da TVE que nos permite manter esse programa no ar durante todo esse tempo via internet. Bem, hoje nós falaremos sobre direito previdenciário e o programa é um programa temático, é um programa um pouquinho diferente do que nós sempre fizemos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Tiago Kidrick. Boa noite, doutor Tiago. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. Tudo bem. E com o amigo, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Hoje o doutor Tiago Kidrick vai falar sobre o direito previdenciário de um modo em geral e vai começar falando, doutor Kidrick, ele pediria que o senhor falasse sobre a PEC dos precatórios e os prejuízos que ela pode trazer ao cidadão. Pois bem, Machado, telespectadores, um dos direitos, na abertura do programa é falado sobre os direitos do cidadão e um dos direitos é o direito de receber. de receber após uma sentença transitada em julgado, após o reconhecimento do poder judiciário de algo que estava sendo devido. E quando o poder público deve para nós, contribuintes, a forma de pagamento em regra, pelo artigo 100 da Constituição, é o formato dos precatórios. É como esse cheque pré-datado que depois o cidadão vai descontar entre um orçamento e outro da União, do Estado ou do Município. E agora nós ficamos, durante esse ano e diversas ameaças ao recebimento dos precatórios, para essa PEC 23, que veio, Machado, propor um deságio dos precatórios previdenciários e, na verdade, todos os precatórios, de 40%, limitando o seu pagamento ao que foi pago em 2016, mais a correção monetária, ou seja, um calote parcial do que excede esse valor. O que excede esse valor não pode ser pago dentro de um ano, a não ser que o sujeito aceite receber 40% a menos, alterando a correção monetária, colocando apenas a taxa Selic, não recompondo mais a inflação, como era desde o julgamento 810 do Supremo Tribunal Federal, a inflação mais juros moratórios. Agora a PEC para estipular apenas essa correção. uma série de prejuízos, Machado, telespectadores, ao contribuinte, que no final acaba pagando a conta de sucessivos erros governamentais, de sucessivas situações que são colocadas pelo poder público. E esse direito, o direito de receber, fica sendo relativizado, e o cidadão, em último lugar, na lista de prioridades, de uma quitação de algo que deveria ter sido pago antes, que é o precatório. Então, isso é o que representa, em linhas gerais, a PEC dos precatórios, Machado. Prejuízo ao cidadão, deságio e calote parcial dos valores. Por exemplo, o cidadão que tinha mil reais para receber, vai receber somente 600, é isso? Quando é mil reais, aí é requisição de pequeno valor. As requisições de pequeno valor, se o sujeito tem um valor baixo a receber, ele recebe por RPV, requisição de pequeno valor. Então, em princípio, elas serão pagas sem deságio e sem calote, as RPVs. Quando o valor é um pouco maior, aí vai entrar em precatório, e aí que o cidadão vai ter que ter ou com deságio, ou esperar o outro ano, Machado, que aí ele entraria como prioritário no ano seguinte, se ele não aceitar receber o valor menor. Eu tentei falar em coisas mais baixas, para não dar um preço muito alto, dar um valor muito alto, e acabei falando em outra coisa. Mas, doutor Kedrick, falado sobre a PEC dos precatórios e os prejuízos que ela poderá trazer aos cidadãos, eu gostaria que o senhor falasse na PL das perícias. Outra situação que a gente enfrentou no ano de 2021, e que enfrenta ainda sem solução, que é o PL 3914-2020. Esse projeto quer transferir ao segurado, a você, telespectador que vier a ficar doente, o custo da perícia judicial, mesmo se o cidadão tiver reconhecidamente pelo juiz, situação de não poder pagar as custas judiciais. Além disso, essa PEC das perícias veio propor que o cidadão tenha que recorrer dentro do INSS, uma perícia negada, para poder acessar o poder judiciário. E, por fim, ela também exige que o cidadão venha a obter um documento no seu empregador, relatando pormenorizadamente qual a atividade exercida. Se o empregador não der esse documento, azar do cidadão, ele não pode entrar com a ação judicial, porque a petição inicial fica sem o requisito essencial. Então, uma série de obstáculos para que o cidadão não consiga entrar com a ação judicial. Ele vai ter que pagar a perícia, a não ser que ele seja miserável, situação de miserabilidade, meio salário mínimo, ele tem que receber per capita na sua família, meio salário mínimo, para ele não precisar de pagar as custas periciais do processo. E, além disso, essa outra série de obstáculos. Tudo isso, uma forma do cidadão não poder acessar o judiciário para economizar valor de perícias. O projeto original, Machado, ele não tinha essas peculiaridades processuais que afetam o cidadão. Era só um acerto entre o governo federal e o judiciário para o pagamento das perícias. Isso tudo foi inserido depois e a nossa esperança é que volte o projeto original, sejam destrancadas as perícias judiciais, o judiciário e o executivo façam esse acerto sem prejudicar o contribuinte, sem prejudicar o cidadão. Resumindo, doutor Guidrick, significa que quem não é miserável não pode entrar na justiça, mas vai receber muito pouco. É isso? Quem não for miserável, eles querem que tenha que pagar pela perícia judicial. Mas aí, se o sujeito diz não, vou pagar, eles querem que o sujeito prove que recorreu lá no INSS. Aí, porque não correu no INSS, ele vai lá, faz, recorre no INSS e aí entra. E aí, quando ele entrar, eles podem dizer não, mas você não tem esse documento aqui que é do empregador. E aí, indeferem igual a... Então, é um salto de obstáculos, Machado, que estão sendo colocados. O valor da perícia, o recurso administrativo, o documento do empregador, tudo para que a gente não possa entrar com a ação. Quero dizer, as coisas estão ficando cada vez piores em termos de justiça do trabalho. É isso? É justiça... No nosso caso, é justiça federal, porque é previdenciário. É direito previdenciário. Estão ficando cada vez piores. Isso aí, está cada vez pior. Decisão dos Vigilantes, tema 1031. Era sobre isso que eu gostaria que o senhor falasse agora. Certo. Então, vamos falar de algo positivo, Machado. A gente ficou falando de algumas coisas ruins, mas aí nós temos uma decisão muito positiva, tema 1031. Eu poderia atuar em conjunto com o nosso Instituto de Estudos Previdenciários, como a Micoscuri, neste processo. E esse processo reconheceu, Machado, que mesmo após a reforma da Previdência, vigilantes, eletricitários, e aquelas categorias, por consequência desse julgamento, não foi objeto específico do julgamento, mas, por consequência, qualquer atividade perigosa mantém a característica de atividade especial para fins previdenciários. Ou seja, o cidadão que arrisca a sua vida tem direito a se aposentar um pouquinho mais cedo do que o outro cidadão. Isso que o tema 1031 representa. E isso só foi possível graças a uma emenda que excluiu a vedação da última emenda da reforma da Previdência que veio através de um pedido da OAB do Rio Grande do Sul ao senador Paulo Paim e ele fez toda uma articulação para aprovar essa emenda, a última emenda da reforma da Previdência, liberou vigilantes, eletricitários, para poderem ter o reconhecimento da sua atividade como especial. E agora o STJ, inclusive, cita, Machado, essa emenda no julgado do tema 1031 abrindo aí as portas, ainda bem, uma notícia positiva para esses trabalhadores que estão em cima de postes arriscando a tomar um curto-circuito ou os vigilantes que estão arriscando a sua própria vida. Esse reconhecimento é muito justo, muito digno e o STJ então veio com essa decisão positiva graças também a que foi feita, senão ela seria proibida o reconhecimento da atividade após a reforma da Previdência. Doutor Kedrick, eu vou fazer um pequeno intervalo agora com... Mas é bem pequeno mesmo, o intervalo é só o tempo do senhor tomar um golinho d'água e voltar. A gente vai e volta. Obrigado. 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 O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de Direito Previdenciário. Estou recebendo o doutor Tiago Kedrick que responde sobre as coisas que aconteceram com o Direito Previdenciário durante o ano de 2021. Até aqui, doutor Tiago, o senhor falou em coisas ruins, terminou mais ou menos falando em coisas boas como a decisão dos vigilantes. Agora, eu lhe pergunto, doutor, o seguinte, essas novas leis previdenciárias, esses arranjos que aconteceram aí, eles estão trazendo ameaças à justiça gratuita? Machado, sim. Existe um comitê de desjudicialização que está bolando muitas leis, como você disse, muitas tentativas de reduzirem a justiça gratuita no Brasil. Nós tivemos o PL 6160, nós tivemos os jabutis na MP 1045, que trabalhamos muito para retirar e acabou caindo toda a MP e grande parte por causa desses jabutis e esses jabutis foram, além do que tinha no PL 6160, impeditivos para o cidadão utilizar o poder judiciário encarecendo o processo. A justiça gratuita está na mira, Machado, está na mira como uma forma de redução de demandas. A gente entende que esse não é o caminho. O caminho não é apertar o bolso do cidadão que foi injustiçado, que tem uma demanda judicial para que ele não entre no judiciário. Nós precisamos melhorar os serviços públicos, melhorar o serviço do INSS para que a aposentadoria seja concedida da forma correta e o cidadão, por exemplo, no caso da aposentadoria ou uma pensão ou uma aposentadoria por validez, mas de forma correta que o cidadão não precise entrar no judiciário, não porque ele tem medo de pagar muito caro, mas porque ele teve o serviço público feito a contento. Mas continua, sim, uma grave ameaça no Brasil e eles vão continuar tentando porque existem outros projetos que estão tentando reduzir a gratuidade da justiça para impedir o acesso à justiça. E qualquer decisão que incida na gratuidade da justiça, ela vai sempre prejudicar o cidadão, não é isso? Sim, o cidadão é que está incomodando, entrando com ações demais. Então, eles estão querendo que o cidadão pense duas vezes antes de entrar com a ação. Já tem toda uma dificuldade do cidadão acreditar no seu direito, de buscar seus direitos. A gente tem serviços públicos precários no nosso país, infelizmente. E o judiciário tem sido a última tábua de salvação para muitos direitos. E o direito previdenciário mostra isso bem quantas aposentadorias são concedidas pelo judiciário, aposentadorias especiais, ou pensões, aposentadorias por invalidez, porque o INSS não apreciou corretamente. Só que estão tentando a partir dessa ideia de desjudicialização em massa fazer com que o cidadão fique com medo, essa é a questão, de ingressar com o processo judicial, infelizmente. E nós temos trabalhado para que isso não ocorra, para que a gratuidade mantenha a sua regra atual e que o cidadão possa, pelo menos, postular direitos assim dentro do regime geral, quem recebe menos do que o teto do INSS, de forma gratuita ainda os seus direitos previdenciários. Doutor Kedrick, eu gostaria que o senhor falasse agora em aposentadoria especial e como está a situação do PL 245. Muito importante, muito boa a sua pergunta, Machado, porque quando ocorreu a reforma da Previdência, que restringiu muito a aposentadoria especial, todos os trabalhadores com insalubridade que estavam aguardando sua aposentadoria especial, foi colocada essa idade mínima de 60 anos de idade para homem e para mulher para as aposentadorias especiais, a maioria delas que é de 25 anos de contribuição, teve este PL 245 ingressado no Senado Federal como forma de acordo entre o governo e os parlamentares para ao menos regularizar algumas situações inclusive da periculosidade, inclusive de determinadas categorias e até mesmo facilitar a aposentadoria especial. Só que esse PL, PLP 245 do senador Braga, ele está parado, ele tem diversas emendas, ele precisa ser retomado, ele pode beneficiar muitas categorias e é importante que o conjunto da sociedade entenda, os sindicatos, os trabalhadores especiais, o quão importante é regularizar essa aposentadoria especial para não deixar que somente valha aquela regra transitória da reforma da Previdência. Como assim? Significa que houve uma desconstitucionalização da regra da aposentadoria especial na reforma da Previdência? Então, esta lei, ela pode modificar praticamente tudo, Machado. Está aí a importância da gente acompanhar e da gente pedir que ande esse projeto e que a gente possa influenciar para que ele seja feito de forma justa e os aposentados que estão lá perdendo a sua saúde no trabalho tenham uma forma mais facilitada e antecipada inclusive de aposentadoria. Eu gostaria, doutor, que o senhor fizesse até para a gente concluir o programa de uma forma geral, que o senhor falasse sobre os desafios do direito previdenciário para 2022. Tudo bem? Tudo bem. Eu acredito que o direito previdenciário e sempre tenho dito é uma forma do direito social na prática ser implantado na vida das pessoas. Ele contribui para o desenvolvimento do país, para a distribuição de renda, para o consumo. Ele é uma forma de reconhecimento de direitos, de proteção de idosos, de crianças, de inválidos e daquelas pessoas que contribuíram muito com o país. mas a tendência é sempre a redução dos direitos dessas pessoas e ser visto o direito previdenciário, os benefícios previdenciários, como um gasto do governo e não como um investimento no seu cidadão. Eu desejo que o direito previdenciário em 2022 reverta essa tendência e que a gente comece a ver o nosso cidadão, o nosso indivíduo como verdadeiramente dono do país e não como alguém que tem que somente contribuir, contribuir e não ter nada em troca do poder estatal. O direito previdenciário é uma forma de retribuir o cidadão que trabalhou e que precisa e é por isso que ele é tão importante para a sociedade e por isso que ele é o direito fundamental reconhecido na Constituição Federal. Então, nós advogados previdenciaristas de todo o Brasil que estão assistindo e também você cidadão que não é advogado mas que assiste o programa estejamos todos imbuídos em 2022 pelos direitos do indivíduo, do cidadão, da nossa liberdade de não somente contribuirmos mas de termos uma retribuição quando a gente precisa e isso é o direito previdenciário isso é a cidadania esse direito que é garantidor da dignidade da pessoa humana no Brasil e paga milhões de benefícios movimentando toda a estrutura econômica também do país contribuindo desta forma. Então é isso, Machado, essa perspectiva que eu faço é também misturada a um desejo um desejo de desenvolvimento que é de todas as nações desenvolvidas que respeitam os seus idosos respeitam os seus necessitados respeitam aqueles que trabalharam. doutor Tiago Kedrick tive um enorme prazer em conversar com o senhor aqui sobre um tema tão importante que ou seja o direito previdenciário quero repetir para o senhor que as portas do nosso consumidor em pauta estão sempre abertas ao senhor sempre que o senhor quiser é só telefonar e vir tá bem, doutor? Obrigado, Machado um prazer estar aqui parabenizo imensamente pelo programa pela sua condução foi um prazer ter essa conversa e outras contigo com toda a equipe aqui parabenizo por este este mecanismo de 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 auxílio à cidadania brasileira de auxílio àquele consumidor cidadão a todos os nossos telespectadores obrigado parabéns, Machado obrigado lembrando a vocês que nesta segunda-feira nós temos um fim de semana aí no meio então na segunda-feira eu estaria de volta aqui às seis horas da tarde para tratar de direito não para apresentar mais um consumidor em pauta um bom fim de semana a todos muito obrigado e até lá a todos bom fim de semana